Fala aí seu capa verde, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal do Fafão Gameplays e hoje mais um vídeo do Weed pra você. E hoje o vídeo é sobre o Weed Odin. Estou aqui na cal com o GM Kirk. E aí Kirk, beleza? Opa, e aí Fafão, beleza? Bora, hoje vai ter muito PVP aqui no vídeo, me falaram, né Kirk? Sim, sim, bastante PVP. O vídeo de hoje vai ser com o GM Kirk aqui do servidor Odin e nós vamos... Olha só o cara aqui, ó, tirando o ano de porquinho. E hoje a gente vai mostrar uns sistemas novos aqui do jogo, falar também sobre sistemas já existentes e logicamente eu estou com uma CC aqui fullzinha pra gente tirar uns PVPs mais tarde também nas arenas, né GM? E aí, vamos começar falando do Up? Opa, vambora? Agora parece que as quests que eram mortais antigamente, os celestiais que upam lá, né? Vamos falar das quests celestiais agora, que foram modificadas. As quests mortais agora foram modificadas pras questes celestiais. Cada personagem até level 350 pode entrar em uma determinada quest. Os itens estão à venda no NPC aqui. É, agora você que é Selechal pode entrar na quest level 201 até 230 e upar no Defensor da Alma, que é a quest do Coveiro. Depois você pode ir pro Jardineiro, né? Jardim do Deus do level 231 a 260. Do 261 a 290 você pode upar na Ressurreição do Cavaleiro Negro. Depois na Hydra Imortal até o level 320. E por último, até o level 350 você pode entrar na quest Início da Infelicidade. E aí você pode comprar as entradas aqui no NPC aqui, porém você só pode entrar 5 vezes por dia. E receber uma certa quantidade de XP diária que está especificada lá no site do jogo. Vamos entrar então na quest Início da Infelicidade, já que eu estou level 349. Basta clicar com o botão direito do mouse em cima do item e você vai ser teleportado para lá, não é GM? Isso mesmo, basta clicar no item e você vai parar dentro da quest. Show de bola. E esses mobs também dão 6 de XP, vamos dar grupo aqui pro GM. É, aqui já é mais difícil nesse level pra dar uma opada, né? Cada level que você vai evoluindo, a XP vai ficar mais difícil. Então vai ficar mais complicado pro personagem upar. E o drop do item Pedra Espiritual dos Elfos, ele só é feito no boss, né? Que é o que está brilhando mais. Nos outros ele tem uma porcentagem de dropar, não é 100%. Mas é bem de boa, se você for mais 15 você vai tankar aqui tranquilamente, né GM? Quem não for mais 15 vai sofrer. E quando o jogador atingir level 350, existem também outras quests em que ele pode adquirir experiência, não é Kirk? Diversas quests o jogador poderá adquirir experiência. E uma das quais que a gente vai testar já já é a Zona Infernal. E como é que o jogador faz pra adquirir a entrada da Zona Infernal? A entrada da Zona Infernal pode ser adquirida na Premium New. Pelo valor de 150, o jogador adquire 5 entradas. Tendo a entrada da Zona Infernal, basta você abrir ela e ativar uma das unidades que você já vai ser teleportado para dentro da Zona Infernal. Aqui já está o meu segundo acesso do dia e o jogador pode acessar até 5 vezes ao dia, né GM? Isso, o jogador pode acessar até 5 vezes ao dia. E o jogador pode ficar até que nível aqui dentro? Vai até o nível 370. E depois que o jogador adquirir o nível 370, GM, existe alguma outra quest ainda pra ele adquirir experiência? Temos outras quests onde o jogador pode adquirir experiência. Temos Arena Real, temos o boss do Rei Tauron, temos o boss da Valkyria, temos o boss do Imperador Amon. Então o jogador tem diversas quests pra poder adquirir XP. Tem também a quest diária. O jogador pode realizar duas vezes a quest diária e receber experiência. Bora pra uma Arena Real então, Kirk, mostrar o PVP do jogo? Opa, vamos lá. Já me registrei. Eu também, já fiz o registro aqui. É só estar no servidor full e logicamente digitar o comando barra arena. Já me registrei aqui. Vou pegar duas souls pra não faltar lá dentro, né? E aí, GM, bora dar um pau nos noobs? Opa, vambora. Você não tá com item ditado aí, né? Não, que isso. Olha, o GM botou aqui na minha conta um BMzinho e uma HT. Eu já fui umas com HT ali antes e eu ganhei uma. E agora eu vou dar uma testada aqui com o BM. Só vou comprar uma skill aqui, que eu fiz a build rapidinho antes e não deu tempo de mexer muito aqui no BM. Deixa eu comprar um tigroso aqui, ó. Então, vamos lá. Agora eu tenho que esperar a quest iniciar pra gente ser teleportado. Let's, bora, GM. E aí, caindo qual time aí? Ah, peraí. Tão me matando já. Opa, então. Então, tamo junto. Só botar a vinha aqui no meu E. Opa, já matei um aí, ó. Matei o TKzão. Meu Deus. Corre, Fafão. Corre, Fafão. Já foi, já foi eliminado. Já foi, GM. Ah, não é. Aí trouzou. Mas ela acha que tem Fafão gameplays aqui no time. Tô com o BMzão aqui, Tanqzão. Fruz Vale. O pessoal tá correndo atrás de mim. Eu tô correndo atrás do outro cara aqui, ó. Ah, já matei mais um, cara. Meu Deus. Meu Deus. Eu me vi toda a mão. Muito forte. Vou botar essa faininha aqui, ó. Ó, o pau quebrado. Eita, boa. E morreu. Ela tá tentando dar um dígito do Ronaldinho aqui em mim. Ah, fugiu, fugiu. Vou pegar esse outro cara aqui que também tá com vida low. Faleceu. Faleceu. HT ali só. Foi de base, GM. Pô, tô dando miss no cara, velho. Acho que eu botei pouca destreza. Esse BM tá com força também, mano. Eu não sei a build direito que o pessoal tá usando aqui no BM. Mas, ó, tá dando um pau aqui na galera. Deu bom, deu bom, deu bom. Já foi, já foi. O Apolimar foi de base. Isso aqui é nossa, GM. Isso aqui é nossa, GM. Vou ganhar por nossa. Como é que funciona o sistema de honra aqui, GM? Vai falando aí. Quando ganha arena, o jogador ganha um item pra ampliar o seu sistema de honra. E aí, com isso daí, ele acaba ganhando também benefícios, né? Isso. O jogador recebe um emblema de honra. E a cada level vai ser pedido uma quantidade exata de um emblema de honra. Assim que você for evoluindo o sistema, você ganha bonificação PVP, defesa PVP. E também bonificação de experiência, pra ajudar o personagem a ocupar mais rápido. Ele, no momento, ele tá indo até o level 75. O jogador pode upar o sistema de honra até o level 75. Eu amei. A galera tá vindo um peso atrás de mim aqui. Aí, tomei uma oitava. Eu acho que eu tô com três vidas ainda. Esse fafão é muito forte, mano. Ai, você me arrumou uma conta boa aqui, GM. Eu mesmo fui com uma conta fraca. É, e você trolou, trolou, trolou. Eu fui ver agora, ela tá com 7 mais 11. Ah, não. Aí... Troll do troll. Vou pegar esse cara aqui. Foi de base. Sobrou o HTzinho aqui. Eu tô tomando tanta skill aqui, meu amigo. Quebra-nozes foi de base. Quebra-nozes foi de base. O carinha correndo aqui, ó. Foi de base também. Foi minha, não tancou o fafão aqui. Meu time tá muito bom, GM. Também com essa portinha que eu te arrumei. É. Não, mas aqui é jogabilidade. Jogabilidade. Tem dedo pra jogar, né? Aqui é dedudo. Eu fui com a HT antes, ela tá um pouco mais frágil. Mas eu pra matar, bem mais gente, eu acho. É, o BM, ele é mais tanque. Mas ele também tem um dano bom. Certo. Será que só tem esse aqui ainda? Ó, meu time tem 16 vidas e o outro tem 4. É nossa, GM. É nossa. Foi de base. O cara só tem mais uma vida. É nossa. Só tem mais um, GM. É nossa. É nossa, GM. Vem com o pai. Vou mandar aqui, ó. É, eu tava no segundo. Fácil. E aqui tá a premiação pra quem ganha, ó. 5 Nordic Points de 10. Então quando você ativa aí, você vai ganhar 50 de NP. O emblema de honra. Ó, eu ganhei 3 emblemas de honra. E eu tenho mais 3 aqui que eu ganhei antes. Então eu já tô com 6. Quando você abre o tesouro de Loki, vem itens aleatórios, eu acho, né, GM? Que antes eu também tinha ganhado um emblema de honra. Sim, sim. Vem itens aleatórios. Pode ganhar diversos itens. E agora, GM, o que nós vamos mostrar para os uidianos que nos assistem? Ah, a gente pode testar uma outra arena. É, uma arena que ela é feita somente pra reinos. Então vai ser o reino red contra o reino blue. Bora a arena de reinos agora, rapaziada. E pra registrar também é só digitar barra arena. Pedido de registrado efetuado. Vamos lá com o BMzinho, hein? Que o BMzinho tá como? O BMzinho tá brabo. Já vou fechar o chat aqui pra não atrapalhar. E aí, GM, já colocou um 7 mais 15 aí? Qualquer coisa eu te empresto o meu aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver se agora dá. Bora então, GM. Como é que funciona essa arena de reinos? É capa blue contra capa red, né? São os reinos que vão se enfrentar igual a arena real normal. Só que agora os grupos são montados pelo reino. Certo. E como a minha conta aqui é blue e a sua também é blue, nós vamos cair no mesmo time. Vamos ver então qual reino que vai ter mais gente aqui, né? Também aqui é um número... É um número fixo, né, GM? Sim, sim. Só é possível entrar até 52 personagens. Certo. Bom, aqui já tá o pessoal do reino red. É, o pessoal do reino red acabou não... Não logando muito aqui. Mas aqui também tem a premiação boa, né, GM? A arena ocorre somente uma vez ao dia. E a premiação é praticamente igual a da arena real. Ó, e a premiação é a mesma da arena real. Olha só, ganhei aqui mais três emblemas de honra. Já estou com nove. Vamos ver se dá sorte de tirar mais um emblema aqui do... No tesouro do Loki. Aí eu já consigo fazer. É... Uma ampliação aqui no sistema de honra desse personagem. Bora ver se dá boa. Ah, tirei uma refe mais sete. Beleza. Mas ganhei também um NP e mais uma poeira de rila. E agora, GM? O que tem pra mostrar ainda pra galera que tá assistindo o vídeo? É, a gente pode ir lá matar o... O boss do rei tauron que está vivo. Oh, let's bora então. Nesse... Nesse boss também o objetivo é pegar experiência, né? O objetivo é você matar a quantidade de taurons, que no caso são 7500. Ele vai ser sumonado o boss. Galera também tá tirando um PVP aqui. Ih, tá. Eu matei alguém sem querer. Eita, safão. Ai, meu CP baixou. Tá, mas tá tranquilo. Tá tranquilo. A premiação é enviada pra 40 jogadores, aleatórios, desses que estão batendo no boss. Então, não é todos os jogadores que podem receber. Apenas 40 pessoas. 40 jogadores vão receber a XP. Opa, eu ganhei. Pra fechar o vídeo então, Kirk, bora mais uma Arena Real? Opa, vamos lá. Vamos mais uma. Vamos ver se a gente ganha mais uma aí, Kirk. Eu já ganhei duas hoje. Inclusive, vou até dar uma upadinha aqui, ó. Com o meu sistema de honra. Você subiu um level. Meu Deus, agora eu tenho 0.1% de bonificação no dano PVP. Agora o bebizão tá top. Ah, agora já tava top antes, né? É. Agora ninguém segura. Meu time já tá dominando tudo aqui, hein? Matei mais um ali. Peraí, 13k do menininho, coitado. É, acho que com a conta de game é roubado. Vamos pegar esse kit que tá morrendo. E agora a galera tá vindo pra cima de mim. Eu tô parado lá no meio. O pessoal tá me batendo, mas eu não morro. Então vai ter que dar personagem aí se tu tiver no outro time, né? Senão não vale. Ó, meu time tá com 26 vidas. A gente vai ganhar esse aqui. Tô amassando a HTzinha aqui. Tô amassando a HTzinha aqui. Tchutchuka foi de base. Faleceu. Esse maguinho aqui Quebra nozes foi de base O time tá com 17 Viras, é 17 contra 17 contra 9 Agora 16 contra 9 Correu mais um Ele tá pegando essa HT Aproveitar que ela tá sem vida Fica bom da HT, né? Usa ilusão, dá uma corridinha Sim, sim A HT é tudo mais feita pra Bater e correr É Vou pegar isso aqui com uma vida Depois de base Me ajuda time, me ajuda Perdeu uma vida Difícil botar 64k de HP, hein, gente? Aí também não pode facilitar muito, não É Aqui, ó HT perdeu mais uma vida Agora 16 vidas do meu time Contra 3 de lá É É É Meu BM Ficou rock, gente Esse BM aí Tá muito bom Tá muito forte Ficou rock, gente Ficou rock, gente Só faltou uma pessoa, né? É Tem dois ainda Tem essa HT e também a foema A HT conseguiu fugir de novo, mas A foema não tem skin de fugir, né? Aí fica mais difícil A HT Agora a HT Tá com uma vida também O que foi? Se foi o capu também de base Agora só sobrou A foema Uma vida dela contra 16 do meu time Ó, ganhei 3 hoje, gente Ó, aí Fafão Tá dando sorte Tô bom, é Até as vezes que eu caí Eu caí no seu time e ganhei É Agora mais um aqui, ó Opa Ganhamos novamente Cara, não tem erro É só caí no time do Fafão Ó, ganhei NP Ganhei o lock, ó 10 coelhas abençoadas Pra fazer ref mais 9 Ó Eu tô com uma mais 7 Que vamos ver se eu consigo Deixar ela mais 9 Só pra finalizar o vídeo, né, Gênio? Considerações finais do vídeo aí, Gênio Enquanto eu refino aqui A refinação abençoada É, então A gente mostrou Algumas quests Que nós temos hoje Os jogadores mais gostam Que é a Arena Real Que é o Rei Tauron Tem as quests também Pra jogadores iniciantes O Fafins Mais fácil Que é a Quest Celestial Na verdade Era antiga a Quest Mortal Que os personagens mortais Oparram Mas agora Como os personagens Já iniciam o level 400 Então as quests Foram modificadas Pra Quest Celestiais E a Zona Infernal Também é um lugar Muito bom pra se ocupar No nosso site Nós temos uma aba de guia Onde todas as quests Itens São explicados lá Pra ficar mais fácil Dos jogadores entenderem Como funciona Se o jogador também Quiser uma ajudinha a mais No começo Tem também o aplicativo Da Raidute Em breve vai ser divulgado Novas atualizações nele Certo Obrigado então O Jaime Kirk Gravou mais um videozinho Do servidor Odin Com a gente Mostrando um pouco Do PVP do jogo Também Essas quests Essas alterações Aqui no jogo Para a questão Do Up Celestial Então se você quiser Começar a jogar O vídeo Odin Não tem problema Vou deixar aqui Na descrição do vídeo Um link Pra você fazer O download do jogo E também O primeiro vídeo Que eu gravei Com o personagem Level 1 mortal E virou o Sub Celestial Com ele Já com os Straves E tudo mais Mostrando também Todo esse sistema Até o Sub Celestial De um modo Fácil E exclusivo Aqui do servidor Odin Valeu Capaveiro Espero que você tenha gostado Do vídeo Deixe o seu like Se inscreva no canal Aquele abraço Do seu amigo Fafão Gameplays Fui Fafão Gameplays